Qual que é a maior dificuldade que você acha em seis palavras? A dificuldade? Mudar o arco na última hora. Isso aí todo mundo reclama. É, eu até brinco. Eu não mudo muito em cima porque a gente tem que aprender, né? Não, agora, né? Passar a arcada antes de estar na estante. Na hora tem que sair. Exato. Mas assim, a gente tem um ótimo relacionamento. A USP, aos USP, né? Assim como na orquestra experimental, são dois lugares que eu amo tocar. Eu sinto que lá eu me realizo. Quando eu parar de me sentir realizado, eu vou sair. Mas não é por isso que se eu sair de alguma dessas é que eu não quero mais tocar nessa orquestra. Não, talvez eu tenha colocado em mente que eu quero passar mais tempo com a minha família, com meus filhos. Daqui a pouco eles vão não querer saber de mim, né? Tem quantos anos? Estou brincando. Eles não vão querer fazer isso. Um tem 14 e a minha filhinha tem 11. O Luiz e a Nina. E a dificuldade, você perguntou, né? É. A maior dificuldade é saber lidar. Com as pessoas. É, porque você tem que entender. E essa experiência é muito importante. Porque no começo a gente quer fazer tudo certinho. Não é o bastante. Fazer todo o trabalho não é o bastante. Você tem que entender que cada um ali é um mundo. Cada um está porque é bom. Está ali porque é muito bom. Eu não sou assim, ah, eu quero, eu sou o melhor. Não. Eu sou um elemento dentro do todo ali, dos naipes que eu estou, né? Na experimental, a vitalidade, né? A mocidade, o pessoal chega sempre muito valente, muito cheio de vida. Na USP, isso também tem. E na USP, eu tenho o privilégio de... Eu considero o melhor naip que... Da história. Só brincar. É o melhor naip que existe, cara. Eu adoro esse naip. Muito legal. Assim, na experimental, assim, a troca é muito constante, né? Então, quando começa a ficar legal... Ah, troca. Legal, sai. E é esse o propósito, né? Formação de músicos. Então, a experimental é uma reciclagem. A cada cinco anos, muda completamente o naip de primeiros segundos. Legal, né? Trinta e dois diferentes. Trinta diferentes, quer dizer. E essa... É isso aí pra você, né?